E o combate ao trabalho infantil também foi abordado em Presidente Prudente, viu gente? A Secretaria Municipal de Assistência Social promoveu uma caminhada pelo centro da cidade para mobilizar toda a população. Também foram oferecidos serviços de saúde para a população em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e a iniciativa privada. Houve vacinação contra a gripe, aferição da pressão arterial, teste de glicemia, prevenção odontológica e testes rápidos para a detecção de doenças como sífilis e HIV. Também foram distribuídos panfletos com orientações de saúde.